Onde você coloca o seu tempo? Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida Leve Consciente. Eu sou a Roberta Zanatta, sou terapeuta integrativa. Tenho outros trabalhos em outras redes sociais também que levam o meu nome. No Instagram, no YouTube, no Telegram, tenho meu site com vários textos reflexivos sobre desenvolvimento pessoal. Então, te convido a conhecer os outros canais aí, se você gosta desses assuntos que a gente conversa aqui no podcast. Eu te fiz uma pergunta, né? Onde você coloca o seu tempo? E pode ser até que por essa frase você tenha entendido que hoje a gente vai falar sobre produtividade. Mas, na verdade, não. Bom, nós vamos falar sobre amor. É isso mesmo. Amor. Amor às coisas que nós fazemos e os objetivos que nós desejamos alcançar. Geralmente, onde a gente coloca mais tempo é aquilo que, teoricamente, na teoria, deveria ser onde realmente está o nosso amor, a nossa satisfação, o nosso prazer. É aquilo que, de fato, a gente faz porque gosta ou porque a gente sabe que aquilo é uma prioridade para atingir alguma coisa importante, um objetivo, um resultado. Mas não é bem assim que acontece muitas vezes. Aonde a gente coloca o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso amor, o nosso coração, é, teoricamente, aquilo que vai estar mais evoluindo na nossa vida, porque a gente está dedicando olhar tempo naquilo. Mas se a gente não está levando uma vida consciente, se nós estamos no piloto automático, talvez nós estejamos despendendo bastante tempo da nossa vida em coisas que, na verdade, não vão nos levar aos nossos objetivos, os nossos sonhos, talvez não seja o lugar onde, de fato, o nosso espírito pede, o nosso amor pede conexão. Talvez seja algo que está bem longe, inclusive, daquilo que você deseja alcançar ou até mesmo daquilo que você considera importante para você. Hoje em dia, existem diversos vícios, né, diferentes por aí, que fazem com que a gente mergulhe e se anestesie para não sentir, para não lidar com alguma situação na nossa vida, talvez para não lidar com a nossa vida, talvez para a gente não lidar com o nosso barulho interno, com as nossas vozes internas, e a gente está sempre buscando alguma coisa para passar o tempo que não seja estar na nossa própria companhia ou naquilo que, de alguma forma, traz um crescimento, um desenvolvimento. Eu vou dar dois exemplos, tá? Internet e Netflix. São bons exemplos de algumas coisas que nos anestesiam, que nós passamos um tempo relativamente grande do nosso dia ou da nossa vida e que, se não usados com algum propósito, nós provavelmente só vamos deixar a vida passar de uma forma bem consciente e vamos estar longe daquilo que faz sentido para o nosso desenvolvimento, aquilo que a gente sabe que tem que fazer. São, inclusive, dois pontos bem característicos de pessoas que procrastinam. se perder na internet ou se perder em um episódio atrás do outro de uma série no Netflix. Outro exemplo são vícios, compulsões, comer demais, beber demais, fazer sexo demais, trabalhar demais. Tudo isso são vícios que também fazem com que a gente esteja longe do que precisa ser olhado, do que precisa ser vivido, do que precisa ser desenvolvido. Então, eu te pergunto, reflita comigo e pensa o que você pode fazer para dar mais sentido e mais propósito na tua caminhada. Colocar o teu tempo em algo precioso para você, em algo que faça a diferença para no final do seu dia, no final de 2021 ou no final da sua vida. Você olhe para trás e pense, valeu a pena, eu não dormi no tempo, eu não dormi, eu não só sobrevivi, sobrevivi, eu não só toquei a vida no piloto automático, eu fiz algo por mim, eu fiz algo pelo outro, eu fiz da minha vida algo que faça sentido, que faça propósito para quem eu sou, para os meus valores, para aquilo que eu desejo construir na minha vida e como pessoa também. Muito obrigada pela companhia de vocês, a gente se vê semana que vem aqui de novo e ao longo dessa semana toda nas outras redes sociais. Um beijo!